E hoje é aniversário do município de Alfredo Wagner, são 60 anos de história. Para celebrar junto com o município, esse mês aconteceu o lançamento desse livro aqui, Histórias da Nossa Gente, escrito por Manuela Mariani e Carol Pereira. Nós estamos ao vivo com a Manuela, uma das autoras desse livro. Queria dar boa tarde para a Manuela. Manu, seja muito bem-vinda ao Meio Dia Catarina, obrigada pela sua participação. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse livro. De onde veio a história, de onde veio a ideia de escrever Histórias da Nossa Gente? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, no aniversário de Alfredo Wagner, falando um pouco sobre esse livro. Bom, Ana, a minha amiga e autora também do livro, a Carol Pereira, em 2017, já havia lançado o livro Conhecendo Alfredo Wagner, que reunia biografias sobre pessoas que foram importantes para a cidade. Um projeto que ela desenvolveu na época com os alunos dela e mais alguns professores, que aí se tornou um livro. Aí, um dia, conversando sobre isso, resolvemos formar uma parceria e contar mais histórias. Só que aí, com uns toquezinhos a mais, né? Gravar com pessoas que estão vivas, né? Ouvir a maneira delas de contar, os sentimentos que elas sentem, e transformar isso em vídeo, né? Eu trabalho com isso, sou jornalista. E o outro ponto era incluir mais mulheres, pois elas também são importantes para o desenvolvimento da cidade. E aí, então, não foi bem uma inspiração, não foi algo do zero, foi uma adaptação do primeiro livro da Carol, só que com o nosso jeito um pouquinho mais diferente também. Legal, Manoel. Eu queria que você desse um spoilerzinho para o pessoal aí, né? Desse já um adianto do que tem nesse livro, para quem ficou curioso. O que ele conta, a gente tem entrevistados, o que a gente encontra dentro desse livro? Então, são histórias geofredenses, né? Como eu falei, umas pessoas, elas estão vivas ainda, né? Muitas, na verdade, que foram entrevistadas por nós, e outras são biografias. Principalmente depois da pandemia, acabamos não conseguindo ir mais na casa de outros que a gente queria entrevistar, só que, então, os amigos e familiares aí nos ajudaram, passando informações, a gente fazia pergunta online, eles iam lá, falavam e passavam isso para a gente. As histórias, elas são muito parecidas em aspectos simples, né? Como, por exemplo, vários contavam que, antigamente, eles só comiam pão de milho, o trigo era caro, então, o pão de trigo era só em ocasião especial. São coisas simples, mas que contam muita história deles, e tive pessoas talvez até parecidas... E aí